Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Gente, eu sou a Vivi Alves e se você não é inscrito no canal, ó, se inscreva no canal, deixe seu like e o seu carinho aí nos comentários, tá gente? Gente, eu convido vocês hoje pra fazer um sabão caseiro comigo, vamos? Como eu não tenho aquelas luvas, gente, vou mostrar aqui pra vocês o que eu peguei. Peguei uma sacolinha que eu vou tá colocando na minha mão mesmo, tá? Olha só, gente, eu vou tá usando aqui o livro de soda, tá? Eu não vou tá usando ela toda, tá bom, pessoal? Porque ela é muito forte. Aí tem o 500ml de detergente neutro, tá? Eu peguei o mais barato. Aí tem esse copinho descartável de 100ml de água sanitária, aí tem o sabão em pó, tá? E o vinagre de álcool, tá bom? E também, gente, tem 3 litros de álcool, esse é o 92, tá? Aí vou também estar colocando o bicarbonato, que o bicarbonato ele é muito bom, né, gente? Ajuda a clarear e parear os alumínios também, muito bom. Aí aqui tem o óleo, 5 litros de óleo, né? Aí aqui a água gelada pra poder dissolver o bicarbonato. Aí já estou colocando aqui a soda no balde com todo cuidado, né, gente? Que a gente tem que tomar cuidado quando vai manusear a soda. Aí eu vou colocar aqui essa água, é 2 litros de água, tá? Aí vou deixar ela aí reservada, tá bom? Agora aqui, né, na gordura já, né, que tá nesse balde, já vou colocar o álcool. Aí vou dar uma misturadinha, tá bom, gente? Ó, pode ver que já ficou diferente, né, só com o álcool na gordura, né? E continuar mexendo, agora eu vou colocar aqui boa, tá? Que é água sanitária, tem outros que chamam de candida, é assim. Aí tô colocando aqui o sabão em pó, tá? E já vou colocar também a vinagre. E continuar mexendo. Gente, é muito bom fazer esse sabão, porque ele é muito econômico. Aí continua mexendo, agora eu coloco o detergente, tá? Gente, tem que deixar, tem que mexer mais ou menos uns 10 a 15 minutos, tá? Tem que mexer mesmo bastante. É porque eu cortei, fui cortando o vídeo, né, pra poder ficar direitinho aqui pra tá mostrando pra vocês, tá certo? Agora eu vou tá pegando o bicarbonato, colocar na vasilha aí, pra poder dissolver ele, pra poder jogar lá na mistura, tá certo? Gente, não esqueça, tem que ser água gelada, tá bom? Aí dá só uma misturinha aí, dissolve um pouco, né? Aí joga lá na mistura, olha só, como já dá pra ver a diferença, gente, impressionante, né? Aí, como o balde ficou muito cheio, eu vou colocar na bacia, tá? Porque fica melhor pra tá manuseando também, pra poder misturar bastante ele, né? Porque tem que deixar, misturar igual eu falei pra vocês, né? De 10 a 15 minutos tem que tá mexendo direto, tá certo? Aí o que eu vou jogar aqui agora é a soda, né, que tava dissolvida lá descansando e continua mexendo. E todo cuidado, viu, gente? Não esquece, tá bom? De amarrar o seu animalzinho doméstico, tá? Tomar cuidado, manter ele distante, tá? Olha como está já a diferença, né? Peguei até uma colherzinha pequena pra mexer melhor, né? Agora eu vou estar colocando ele na vasilha, eu forrei uma baciazinha e vou colocar ele pra descansar. Olha, depois de 24 horas como ele está, gente. Ele tá dessa cor, mas depois quando ele vai passar do tempo, ele vai ficando branquinho, tá bom? Bastante, gente, agora eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês direitinho. Olha só. E aí, o que vocês acharam? Agora eu vou fazendo a medição aqui pra poder cortar direitinho. Eu gostei demais, gente. Eu gosto muito porque é uma economia, né? E a gente tem que tá buscando, né, essa economia. Porque as coisas tá muito difícil mesmo, né, gente? Tudo tá caro, então a gente tem que tá economizando. Gente, aí deu 43 pedaços, viu? Ó, esse branquinho aqui é o do mesmo também, viu, gente? Como ele fica depois, certo? Agora eu vou fazer o teste aqui com vocês, tá? Então, vamos lá, gente. Super recomendo, viu? Super recomendo, tá bom? Muito bom mesmo. Viu só, gente? Vale a pena. Então, é a minha querida Lúcia Pedrelha. Faz esse sabão aí, Lúcia. Viu? Sei que você vai amar, tá bom? Tchau.